Porque Deus havia dito a Pedro, que estava em missão, numa região, Deus havia dito a Pedro que ele fosse até a casa de Cornélio, que era um pagão, porque ali Deus tinha um plano para aquela família. E Pedro segue essa orientação de Deus, Pedro, inspirado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, ele vai até a casa de Cornélio e ele entra na casa de Cornélio. Por que essa atitude de Pedro é um tanto quanto polêmica? Porque Cornélio era um pagão. Nas primeiras comunidades cristãs houve um problema. Aqueles que se tornavam cristãos deveriam ser de origem judaica ou eles poderiam ser pagãos também? Alguns acreditavam que deveriam ser de origem judaica, ou que se não fosse, que se passasse pelos ritos judaicos. Outros acreditavam que não, que todos eram chamados à salvação. Pedro entra na casa de Cornélio, que era um pagão. E anuncia a boa notícia, batiza a Cornélio e toda a sua casa. E aparece uma coisa na primeira leitura, uma frase, que é marcante na escritura. Pedro diz assim, Agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. O que é fazer acepção? Distinção. Distinção. Separar umas pessoas. Diferenciar as pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Ele nos criou com liberdade e nos pede que na nossa liberdade nós o busquemos. Nós seres humanos, ao contrário, o que nós fazemos? Fazemos facilmente distinção de pessoas. Por coisas banais. Diferenciamos a pessoa porque ela tem uma profissão e eu tenho outra. Diferenciamos as pessoas porque a pessoa é mais rica, a outra é mais pobre. Diferenciamos as pessoas porque uma pode ter uma limitação física, aí se torna motivo de chacota. Diferenciamos as pessoas dentro da igreja, porque uma pessoa tem um determinado carisma e eu não tenho, então eu vou diferenciar aquela pessoa, eu vou achar que ela quer aparecer, que ela é melhor que todo mundo. Às vezes não é a intenção da pessoa. Nós facilmente diferenciamos as pessoas. Diferenciamos por causa de um time, um torce pra um, um torce pra um. O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Nós precisamos aprender a ter maturidade. Uma coisa é aquilo que a pessoa gosta, que ela acredita, a personalidade que ela tem, enfim, a história dela. Outra coisa é a pessoa em si. Ninguém aqui é igual a ninguém. Eu não sou igual a Lucimar, não sou igual a Wesley, não sou igual a Adriana, eles não são iguais a mim e está tudo certo. Nós precisamos diferenciar a pessoa daquilo que ela pode acreditar, daquilo que ela pode gostar. Eu, sinceramente, posso olhar pra algumas atitudes de algumas pessoas, daquilo que elas gostam, que não gostam, eu posso achar uma estupidez, uma babaquice, mas eu preciso respeitar as pessoas. E dentro da igreja, outro dia eu falei isso, numa colocação que eu fiz, a maioria dos problemas que nós enfrentamos na igreja, a raiz muitas vezes não é espiritual, é uma raiz humana. Nós que somos mal resolvidos, nós que fazemos distinção de pessoas, nós que não respeitamos a liberdade do outro, nós começamos a criar problemas. Ciúme, fofoca, inveja, julgamento desnecessário, perseguição, isso vai destruindo a nossa comunhão. Isso vai destruindo a ideia, aquilo que Deus colocou, de que todos nós somos chamados à salvação. Todos nós estamos aqui para caminharmos na mesma fé. Na época que eu estava no seminário, de vez em quando a gente tinha uma certa curiosidade, e ficava assim, às vezes perguntando para onde você vai, o que você vai fazer, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, o que você vai fazer na sua paróquia. Aí um seminarista soltou uma brincadeira uma vez, aí a gente começou a repetir, é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. A gente falava assim, quando alguém começava a perguntar muito, a gente falava assim, vamos brincar de vida? A brincadeira é muito simples, gente, já ouviram essa brincadeira, né? É muito simples, é uma regra de ouro. Cada um cuida da sua e todo mundo fica mais feliz. Se você vai entrar na vida do outro, que seja para ajudar. Agora, se for para criar problema, se for para ficar com ciúme, com inveja, com fofoca, com julgamento desnecessário, se for para ficar diferenciando as pessoas, nós não precisamos entrar na vida do outro. Então nós precisamos aprender com essa primeira leitura de hoje, a respeitar a liberdade e a identidade das pessoas. Se nem Deus, que nos deu o dom da vida, nos deu a liberdade, se nem Ele faz distinção de pessoas, por que que nós, meros mortais, faríamos distinção das outras pessoas? Porque uma gosta disso, outra gosta daquilo, porque uma tem esse time, outra tem esse outro time, porque uma tem essa profissão, outra pessoa tem essa profissão. São coisas desnecessárias que nós não precisamos e que destrói a nossa comunhão como católicos.